Boa tarde Alberto e a todos que estão acompanhando a nossa programação Um ótimo começo de semana a todos A polícia militar registrou como tentativa de homicídio Essa tentativa de homicídio aconteceu no bairro São Raimundo Já era madrugada de sábado Quando essa tentativa aconteceu em um bar que fica no bairro São Raimundo E ao chegar lá uma equipe da FT Ao chegar no local já encontrou esses dois rapazes Já no chão, baleado Como vocês estão acompanhando essas fotos Essas fotos foram encaminhadas para a nossa redação Esse que está sem camisa e de bermuda Ele foi identificado sendo o José Henrique Que tem aproximadamente 17 anos de idade Já o outro que está com a camisa de abadá Com a mão em cima do peito Esse foi identificado como Guilherme Prado 21 anos de idade E nessa tentativa de homicídio Nesse bar que fica no bairro São Sebastião Tem duas versões É por isso que a polícia civil agora vai investigar Realmente o que aconteceu E tem duas versões Qual foram as versões que a gente conseguiu encontrar Baseado nas informações da polícia É que um deles aí O José Henrique ou o Guilherme Suspeitos, são suspeitos De ter feito aí um assalto e levado a uma moto E o proprietário dessa moto Teria contratado o atirador Para acertar as contas com os dois A outra versão que foi apresentada para a polícia Para a guarnição que foi lá É que o Guilherme ou o José Henrique Teria já atirado e matado O irmão desse atirador Então tem essas duas versões Agora por isso que a polícia civil vai investigar Mas nesse meio desses tiroteios Ambos foram atingidos nas costas O Guilherme pegou um tiro no dedo Passando aí pelo seu rosto Já o José Henrique Ele foi atingido com um tiro nas costas Esse tiro acertou a coluna dele Ele foi encaminhado Como vocês estão vendo aí já nas imagens Para o Hospital Geral Municipal Ambos ainda permanecem internados na UTI E aí vem a triste notícia Para a família do José Henrique Informações de parentes e também De parentes e amigos O José Henrique não vai mais poder andar O tiro atingiu sua coluna vertebral Agora a polícia vai investigar Sobre todas essas acusações E tentar chegar aí ao atirador Não foi divulgado no atirador Para não atrapalhar aí as investigações Mas a polícia civil Já sabe o nome do atirador Porque no momento que eles estavam Nesse bar Eles chegaram a pronunciar o nome da pessoa Que atirou neles dois E agora a polícia está atrás desse atirador E está fazendo aí as investigações Triste notícia Não se sabe realmente qual foi o teor Dessa confusão que aconteceu no bar O que sabe é que esse atirador Já chegou, foi atirando Não foi conversando Já foi lá atirando Atingindo aí o Guilherme Padra Padra De 21 anos de idade E em seguida Também atirando no José Henrique Da Conceição De 17 anos de idade Ele ainda chegou a ser encaminhado para a UTI Já passou por essa fase Ele já está internado Já na área de enfermagem Junto com o seu companheiro Que é o Guilherme Ambos estão internados Mas o mais grave É que vai poder ficar sem andar É o José Henrique Confusão Fica aí a dor para a família Em ver que um dos parentes Não vai poder mais se locomover E a polícia civil Vai começar a fazer as investigações Alberto Existe